Aplausos Para quem não sabe o que é que se passou, há uma sócia que aparentemente é influencer, não sei quem era, que disse, a minha filha está a fazer uma birra e eu peguei nela, que ela não queria ir para a pesquisa e eu submergi em água fria até aqui, o shift mudou, porque ela deixou de estar preocupada com a birra e estava só a pensar, estou com o frio. Acabou a birra e eu a ver esta merda a pensar, puta de ideia, até aqui já estava maravilhoso, mas eu pensei, já, ela se calhar tinha de ir para a piscina de qualquer maneira, tudo bem, até que ela diz, nós vivemos num apartamento. E aí, vamos lhe chamar a Matilde, que de certeza que é o nome Beto, ou é o A ou o caralho, estava a fazer birra, que ela disse para eu ir para a cama dela, eu disse, não, não cabemos aí, que aí a mãe dorme no chão, vais tu para a cama dos pais. E ela disse, não vou, eu peguei nela, ainda com o pijão, pula na manhã, água fria que choveu, e ela parou com a birra, porque ela percebeu. Não, caralho. Ela não percebeu. Ela deve ter ficado. O que é que esta puta está a fazer? Ela percebeu, tanto como a malta que estava no Titanic, no verdadeiro. Quando de repente aquela merda começa a afundar, o pai não espera e diz, que puta de água fria. Vais morrer? Não sei se vou morrer, mas birra, não faço certeza. E atenção. E eu, na altura, assim que saiu esta merda, disse, pá, isto é bom, coitada da miúda, coitada da miúda, mas é muito engraçado. Atenção, porque depois a malta divide-se entre duas opiniões. A primeira, e eu concordo em parte com as duas, a primeira é, não se bate nas crianças. Não se bate. Eu acho que não se deve bater. Mas nem sempre, nem nunca. Ou que geralmente aqui é um pontapé nas costas. Oh, está a ouvir? Estás a ver que os putos têm a mania de andar assim curvas, estás a ver? Eu não quero ir mais cola. Dás-lhe assim, o gajo. Ei! É violência? Não, indiretou a postura. Porque às vezes também corrijas. E depois há uma malta que diz, ah, devia-se bater, porque antes batia-se. E, ah, roubei-me para caralho, olha como é que nós estamos. E é sempre aquele pai de 50 anos já meio bêbado e o caralho. Ué, me batia-me quando eu era pequeno. E eu, foda-se, és o homem do caralho, mano. Estás aqui, estás impecável. Mas eu concordo que de vez em quando, só aquele... Oh, está a ouvir? Pá, não estou a dizer, tipo, ah, está, estou a dizer igual a puta da tua mãe. Não é isto, mas olha aquele. Foi! Muda. Só que depois saíram notícias sobre isto, o Ministério Público está a investigar e a CNN faz um post com a foto da mãe, que ela está. E eu disse, puta, eu tenho de ver esta merda. Porque se há post, há comentários. Partilhar aqui só alguns. A Andreia Padra Campos diz, eu fui das que julgou inicialmente. E embora não concorde com o banho da madrugada, o da tarde até dou de barato. Eu acho bem, para mim, aplicavas esta merda. Sou juiz? Este senhor viu o homem. A que horas? Logo pela manhã. Oh, amiga, até fui melhor para o trabalho. Sai daqui. A Alesinha da Costa. E eu acho que a Alesinha da Costa é brasileira, minha querida. Como é assim? Porque a resposta... Se é do Paraná, ela para a puta que aparelou. Olha, porra. Estou a brincar. Tu não. Tu és fixe. Tu és fixe. O resto... A tua família é de lá? Eu estou das putas. Oh, Sandra, liguem a banheira com a água fria, que a Sandra não está a precisar. Não, eu estou a dizer que esta é brasileira porque ela disse, como se ninguém tomasse banho no mar de Portugal. Que puta de comparação. Olha que cena do caralho. Sim, senhor. Há aqui o Vasco Santos Mota disse, poupa no gás, mãe climática. Isto é um gás que pensa. A Helena M. Crespo diz, a minha questão é esta. Que necessidade há em partilhar tudo nas redes sociais? Quem o faz está sujeito a críticas neste caso, mas acho chocante esta partilha. O que é que tu fizeste? Matei a minha mãe. Achas que fiz mal? Desde que não contes. Adoro a premissa do, apá, quer fazer isso à criança, tudo bem. Mas em privado. Pá, há coisas que é para guardar. Só mais um. O Sérgio M. Santos, eu não sei se é alguém que está aqui e disse, já apanhei bebedeiras. E os meus pais diziam para tomar banho de água fria que fazia bem. Ninguém me protegia na altura. Malta, chegamos ao final desta noite. Oh, caralho. Está bem, vou ficar aqui até para amanhã. Vão verão lá, eu tenho sítios para ir e pessoas para ver. Sabias, caralho? Sabias? Vou dizer agora. Paraná. Não, acha, pá. Oh, Paraná. Está tudo. Paraná, está tudo. Está tudo. Está tudo. Vou falar sério. Está mesmo tudo. Estão a rir bem à toa. Estão a rir bem à toa. Estão a rir bem à toa. Está doida? Está doida? Está doida? Tu sabes quem é a Ana Castela? É a boiadeira, a boiadeira. Gostas da Ana Castela? Sim. Não tenho nenhuma piada, era só... Estou a fazer um estudo marcado. Porque eu acho tudo o que é brasileiro. Houve música de merda. Acho que vocês também. Não, 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 não. A nossa música é uma merda, mano. Tu já ouviste a Carolina Deslândes? Aquela uma vez acabou com o namorado e fez quatro álbuns sobre essa merda. Quatro álbuns, mano. Alguém, no seu perfeito juízo, olha para a Deslândes e diz Vou assumir uma relação com ela. Mano, assim que acabar... Mano, tu ligas na cidade de FFM Carolina Deslândes, uma vez mais, com uma música nova, agora põe-te no caralho, filha da puta. E aí ela a dizer, ah, e tu batiste-te com a porta e não sei o quê. E tu tipo, eu realmente batico a porta. E o que é foder é que às vezes eu estou no carro, começo a tocar Carolina Deslândes, está a minha namorada ao lado. E aí ela começa lá a contar a história, lá que o gajo é um grande acarrão e não sei o quê. E aí ela, minha namorada assim. Realmente? Tu também bates com a porta. Só olhares, ficas em pedra. Ó, viste? Ela disse que se ele voltasse, ela dizia que não. Reparaste quando ela disse, e eu estou aqui solito. Ah, tu sabes cantar? Não. Então passa-te ao caralho. Vamos adiar para aqui. Não, 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 não.